E aí, Josel, não é bom? Tirar nos outros, Josel? Toma aí as que dói, então. Você também vai tomar, só as que dói. Cadê? Baixa a cara. Baixa a cara, vai. Toma, 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 toma. Tome. Tchadão. Amor, pega a move, pega a move do homem, pega a move, pega a move. Foi, voltou, foi, voltou, depois rushou, toma. Eita, eita, eita. Pega a move do homem aí, ó. Ai. Pericórdia 12 nova do Kran, rapaz. Eita, morri. É, menino. Caramba, mano. Que cara chato! Você estourou meu colete, amigão. Mas aí, Kakashi. Uia!